Olá pessoal, bom dia, bom domingo, como é que tá aí a tua vida, hein? Rapaz, o campeonato brasileiro começou e tá aí a todo vapor e eu quero te perguntar agora, como é que tá o teu time? O teu time tá bem no campeonato? O teu time tá lutando pra não ir pro Z4, pra zona de rebaixamento? Como é que tá o teu time? Eu tô parando pra te perguntar, porque assim, eu quero saber de você, o jogo mais importante que pode acontecer. Qual é o jogo da tua vida? Qual é o campeonato que você está disputando? Qual é o troféu que você quer receber no final? Ou você não está dando a mínima para o jogo da sua vida? Você é aquela pessoa que tá aí apostando nas bets da vida, fazendo todo tipo de palpite, mas na tua vida você não está arriscando nem o palpite. Como é que você quer chegar no final? O que é que você espera no final? Se você não está arriscando nada, se você não está colocando nada no jogo da tua vida? Pense bem, a vida é passageira e esse jogo termina a qualquer momento. E você é o capitão da sua equipe. Você é o treinador. Você que está no comando, é você quem dá as ordens. É você quem vai dizer onde é que você quer chegar. Qual é o jogo? Pensa bem, qual é o jogo da sua vida? O que é que você está fazendo no jogo mais importante da sua vida? Qual é o palpite que você está dando? Qual é o lance que você está dando no jogo mais importante? Que é o jogo da sua vida? Bom domingo, fica a dica. Eu espero que a partir de segundo ou a partir de agora, você comece a traçar as metas, as diretrizes para o jogo mais importante, que é o jogo da sua vida. Ok? Um abraço.